Olá amigos do Meu Que News, estamos aqui uma vez mais com vocês na 57ª edição do Meu Que News TV. Como sempre com uma série de assuntos que é de grande importância, sem dúvida alguma, o que a gente tenta tratar aqui é coisa que você não vê na televisão, não lê no jornal, não lê na revista, porque a imprensa parece que está passando por um período de marasmo total, não dá destaque aos assuntos relevantes. Assim de um simples passar de olhos aqui pela internet que ainda divulga alguma coisa, a gente vê que nem tudo sai na chamada grande imprensa, não é? Nós já comentamos aqui os motivos e tal, não vale aqui repetir. Mas, o assunto está sendo comentado em São Paulo. Essa nova linha do metrô teria uma estação na Avenida Angélica. A Avenida Angélica pertence aqui em São Paulo ao bairro de Higienópolis, que é chamada assim aquela, na realidade, aqueles lordes meio falidos, mas ainda estão por ali, grandes apartamentos, antigos ricos que hoje estão meio assim, mas eles mantêm a pompa, eles mantêm a fleugma, eles mantêm o ranço. Então, eles conseguiram fazer com que essa estação da Angélica, que serviria a milhares e milhares de pessoas, fosse transferida porque ela ia deixar o bairro feio. E o pior é que conseguiram, conseguiram transferir lá para o Pacaibu, bem longe, para não atrapalhar, não desvalorizar os imóveis de Higienópolis. Como se o metrô fosse coisa só para pobre. E outra coisa, ninguém pensa, é porque empregado não merece respeito humano? Quantas pessoas trabalham nesses locais e que não tem carro e precisam do metrô? Quer dizer, esse pessoal não interessa. As próprias empregadas domésticas ou as serviçais domésticas, domésticos, que usam o metrô para servir esses lordes meio falidos aí, não merece respeito? Tem direito a uma condução naquele bairro? E são milhares e milhares e meia dúzia ali que não querem desvalorizar seus imóveis conseguem. Mas isso tudo a gente está comentando assim, meio de passagem, para mostrar que quando a gente às vezes pontua algum caso, no caso que a gente vem repetindo aqui vários programas com relação à segurança pública, a coisa é um contexto muito maior, envolve aí comportamento humano, envolve aí política, política partidária mesmo, eu vou chegar nesse ponto, sabe? Então, tudo faz parte de um... Ninguém dá valor, por exemplo, para aquele policial humilde, já não digo delegado, não, o investigador, no caso o soldado da PM, a hora que o chefe está no apuro, a hora que ele está com um cano de revólver na cabeça, a primeira coisa que ele grita é polícia. Passado aquele momento, o primeiro a criticar a polícia é ele mesmo. Sabe, então é uma coisa assim, mas isso tudo faz parte... Eu, até com relação ao metrô, quero comentar uma coisa. Eu morei uma época no Japão, em Tóquio, fui correspondente lá, e um dia eu peguei o metrô junto com um amigo, eu ia conversando e tinha um cidadão ali sentado, civilizadamente, lendo o seu jornalzinho, e esse rapaz comentou comigo, sabe quem é aquele homem ali? Falei, não, é o ministro de ciência e tecnologia. No Japão até ministro anda de metrô. Aqui não, aqui é, opa, tira essa estação daqui, nós somos gente de bem, nós não andamos de metrô. Olha, olha o tipo de mentalidade tupiniquim, sabe, para não dizer outra coisa. Então, e o governo aceita um abaixo-assinado de meia dúzia, em detrimento de milhares de pessoas que poderiam usufruir do nosso metrô. Mas, se a vizinha é uma eleição municipal, então, sabe, ninguém quer ficar meio mal com o setor, então eles concedem. Isso é uma jogada política, uma jogada política desastrosa, porque ela vem contra o interesse da maioria. Mas, também, você diz assim, mas, é, isso é culpa de quem? É, de que partido? E eu pergunto, quais partidos? No interior, nós caipiras dizemos o seguinte, os partidos estão debuiados, sabe o que é debuiado? Quer dizer, estão esfarinhando. É, o PSDB, que é o partido que está no governo, que é do governador-geral do Alckmin, está todo rachado, um sai, outro vai embora, a bancada de vereadores largou, fica o governador sozinho no PSDB, mas ele também não está muito aliado ao José Serra, que é um concorrente potencial. Enfim, debuiou o PSDB, né? Bom, mas, e o PMDB? O PMDB, outro ano, aquele grande partido, grande bancada, aqui em São Paulo, e morreu ainda o Orestes Coéssia, o vice-presidente da República, o Temer, embora de São Paulo, não tinha comando em São Paulo, agora talvez tenha, porque o Coéssia morreu, mas o grande partido elegeu um deputado federal, um deputado federal apenas, entre os 70 deputados federais que o Estado de São Paulo tem. Quer dizer, também está todo esgarçado, está todo rompido, está todo esbugalhado, né? Daí vem o que? O Tem, o Tem, o Tem, o Tem, acho que nem existe mais. O Tem acabou. Traia também o Jorge Bonhausen, que foi o pro-homem do DEM, antigo PFL, fundador do partido, saiu do partido. O Kassab, que era garoto de recado, carregava a pasta do Bonhausen, saiu também, ajudou a esfrangalhar o resto do, beboiar o resto do DEM, e montou agora um partido que tem a sigla, mas ele não existe oficialmente. É só no Brasil que isso acontece. Isso tudo redunda no quê? No prejuízo para a população. Porque não existe uma política de segurança pública, eu estou chegando lá agora. Que não dá para fazer uma política séria de segurança pública em cima desses partidos esfrangalhados. Entenderam onde eu vou chegar? Não dá para fazer uma política de transporte, no caso do metrô que eu acabei de comentar, porque ninguém sabe quem é quem. Não dá para fazer uma política educacional também pelo mesmo motivo. Aliás, por falar nisso, os jornais dizem hoje que os professores vão ter um aumento. E diz a notícia que a gestão geral do Alckmin anunciou ontem uma nova política salarial para os funcionários da educação do Estado de São Paulo. A proposta inclui, proposta do governo, um aumento de 42,2%. Ah, calma. Não se põe a gastar antes disso, não. 42,2% em quatro anos. É, não é tão bonzinho assim. Para, não é nada disso. Para esse ano, o aumento será de 13%, em torno de 13%, qualquer coisa em torno de 13,8% a partir de julho, sobre o salário base. Ocorre que nesse período houve a inflação. Nós estamos convivendo, lamentavelmente, com a inflação pequena, mas é a inflação. Então, esse aumento já foi comido por uma parte dele pela inflação. Resumo da ópera. A outra categoria, que tanto quanto os policiais, é uma categoria sofrida, tão sofrida quanto, né? É a categoria dos professores. Esse aumento vai ser de 200 reais. Coisa, mais ou menos, por aí. E eles vão passar a ganhar 1.800. Opa! Nossa Senhora, vão ficar ricos os professores. Nossa Senhora. É 1.800. Se você considerar que tem incídio sobre isso aqui, Marcelo, como é que chama lá? O hospital, né? O hospital servidor público para os professores da rede pública. Aquela coisa que não funciona, ou funciona de vez em quando. Tem desconto aqui. Tem uma série de descontos. Tem um professor, vai receber lá por volta de 1.500, 1.400. Vai receber 1.400. Quando chega... Quando esse aumento total, daqui a quatro anos, há, espero que não, Deus queira que não, mas a parte dele já foi comida pela própria inflação. E você já imaginou? Daqui a quatro anos, ele vai ganhar, o professor, atinge o teto, então, de 2.000, 1.300, bruto. Quer dizer, daqui a quatro anos, ele vai estar ganhando líquido 1.900. Mas daqui a quatro anos, quanto vai ser essa inflação? Uai! Nossa! Mas, veja como é que é o marketing que assessora os políticos, os partidos de um governo. Demos aumento de 42%. Bom, essa é a manchete. Muita gente fala, opa, agora sim, o professor está ganhando, hein? A mesma coisa acontece com a polícia. Com as polícias. A mesma coisa. As políticas de segurança pública, a política de educação, a impressão que eu tenho é que eles colocam uns quatro, cinco caras daqueles geniais, sabe? Daqueles, ficam numa casa e falam, olha, vocês ficam bolando um jeito aí de ferrar essa gente. Agora, tem que parecer que a coisa é a favor deles. Mas, na realidade, então eles ficam fechados numa sala, bolando como? Prejudicar o professor, prejudicar os médicos. É uma vergonha o que ganha o médico do serviço público. Como que eles vão ferrar o policial? Agora, em contrapartida, entra um cara de pau de um prefeito, eu vou dizer, Kassab, que nomeou o ex-presidente para um tal de conselho, não sei de onde, onde o cara ganha 12 mil por mês para ir a uma reunião. É um escárnio. Ele mesmo, ele mesmo, o ex-presidente, o ex-vice-presidente da República, o Maciel, ele se deu envergonhado e se recusou a aceitar. Quer dizer, é um puxa-saquismo com o dinheiro público. Enquanto isso, eles regulam um miserável aumento para o policial e para... É isso que não dá para concordar. É isso que é revolta. É isso que a gente fica com raiva. É isso que a gente briga. Daí vamos para o trinqueiro de plantão. Entro na sala do governador, que eu já estou sabendo. Levar o notebook para ele ver que eu estou metendo o pau. Mas eu não estou fazendo nada escondido. Eu ainda tenho. Não sei. Realmente eu não sei. Se ele continua sendo meu amigo, não sei. Eu, pelo menos até agora, não tenho motivo para não ser amigo dele. Fomos muito mais íntimos do que hoje. Ele nunca deixou de responder um telefonema meu. Ultimamente não retorna mais. Então, sei lá, deve ser alguma coisa nessa direção. Mas, mas, eu ainda estou dando um crédito de confiança, achando que ele está sendo induzido pelos iluminados que o cercam. Pelos geniais que o cercam. Eu ainda estou achando isso. Agora, se em um determinado momento eu perceber que não é indução em erro, não é que ele desconheça o que está se passando dentro da segurança pública. Daí eu vou achar que ele é o comandante em chefe de toda essa situação. E vou estar aqui para dizer isso sim. Eu ainda estou achando que ele não conhece bem o problema. Que ele está comprando fumaça. Ainda acho. Ainda acho. Estou sendo bonzinho demais. E em uma declaração o governador disse que, com relação aos professores, classificou a medida como um primeiro movimento de valorização e da qualidade da escola pública. Então, por favor, vírgula. É na segurança pública. Acresceta isso. A escola não existe nada mais necessário do que a educação. Agora, se você não tiver segurança, o seu filho não chega na escola. Ou se ele chegar na escola, ele pode ser morto dentro da escola. As duas coisas têm que correr para lá na mente. Se ele não tiver saúde, ele não aprende. Saúde, educação e segurança. Esse tripé não pode ser esquecido. Politicamente, pensaram agora os professores que estavam ameaçando greve. Mas a polícia também está ameaçando greve. E deve fazer greve, sim. Deve ir, que é o único instrumento para eles acordarem. Mas vê se dessa vez os eles se unem. Não fica uma polícia batendo na outra. Porque vai fazer o jogo deles. Entenderam? Belegado, vê se se une com o seu investigador. Investigador, se una o agente. Escrivão, se una os dois. São todos da mesma coisa. E não vão para o confronto com a PM também. Porque o soldado também ganha uma miséria. Só tem uma certa modomia para coronel, que tem carro vectra, comandante tem uma captiva. Aí tudo bem. Agora, de sargento para baixo, está comendo marmitex. Quando consegue. Então, vocês têm que se unir. Para com esse negócio de briguinhas. Que é tudo o que eles querem. Vou falar nisso. Vou falar nisso. Eu vi uma estatística. Ah, meu Deus. Por uma ONG. Que fez. Um levantamento. Sobre os atentados. Avidos. E promovidos pelo PCC em 2006. Fizeram lá um levantamento. E concluíram que. O motivo maior. Seria a corrupção na polícia. Eu realmente nunca disse que não. Nunca defendia a corrupção. Muito pelo contrário. Várias vezes denunciei. E que tudo teria acontecido. Porque o senhor Marcola, que era o chefe. É, o chefe do PCC. Teve um filho sequestrado. Ou um enteado sequestrado. E que teria sido achacado a este cara. E que por isso ele determinou. Ah, para. Que não estou negando que ele tivesse sofrido qualquer tipo de achaque. Isso lamentavelmente é comum. A banda podre está aí para não me desmentir. Ele deve ter sofrido como ao longo da carreira. Ele deve ter sofrido vários achates desse tipo. Claro que sim. Agora que esse tenha sido o único motivo. Para mais de 300 mortes. Nos atentados de 2006. É minimizar muito o problema. Que é isso. Não é não. Aliás. Aliás. O Nakashi Furokawa. Ex-secretário da administração penitenciária. Começou lá atrás. O governo Mário Cobas. Aliás. Eu quero fazer um parênteses. Porque esse programa aqui. Ele se errar. Eu tenho a humildade suficiente de me desculpar. Voltar atrás. Porque é assim. Que um sujeito deficiente deve se portar. Se alguma vez. Eu não me lembro muito disso. Tenha feito alguma crítica. Ao Nakashi Furokawa. Eu quero aqui me redimir. Fui pesquisar. Levantei. E realmente trata-se de uma pessoa de bem. Um profissional competente. Se não me engano. Foi ex-juiz de direito. Diz que como juiz de direito. Foi impecável também. É uma pessoa do bem. Tem pessoas dentro de Bragança Paulista. Ele fez um excelente trabalho lá. Inclusive. No setor prisional. Ele mesmo. Numa entrevista. Eu tenho a entrevista aqui. Gravada comigo. Atribui. Os atentados. Ao fato de ele ter. Distribuído. Os presos mais perigosos. Para aquele sistema diferenciado. Ou segurança máxima. Como queira. Para presídios distantes. Segundo ele mesmo. Homem de bem. Em que eu tenho que acreditar na sua palavra. Esse foi o motivo principal. Pode ter havido o negócio do Marcola. Não estou dizendo que não. Que banda pobre tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Pois bem. Agora o que me irrita. É que venha esta ONG. Patrocinada pela Universidade de Harvard. Nos Estados Unidos. Interferir aqui. De longe. Sem o conhecimento. Emite um relatório. Parcialmente mentiroso. Torna isso público. E encaminha para a ONU. Espera um pouquinho. Iluminados aí de Harvard. Vocês deviam ver também aí. Bem pertinho de vocês. Não precisa vir aqui na América do Sul. E investiguem aí. A violência da polícia metropolitana de Nova York. Morei lá também. Dez horas da noite. Quando eu saia. Eu morava na rua 43. Travessa daqui da avenida. Para ir ao supermercado. Comprar um todinho lá. Que eles tem lá. Que é muito gostoso. Eu ia me esgueirando pela parede. Porque os cavalarianos. Que patrulhavam ali. Se você estivesse conversando. Em duas pessoas. Eles enfiavam o cavalo em cima. Com violência. Com truculência. Quando eles abordam o sujeito. Até nos filmes isso aparece. Joga o cara de boca no chão. Põe a mão para trás. Algema. Pisa no sujeito. Se fizesse isso aqui. A polícia vai para a cadeia. Vai em Guantanamo. Os métodos de interrogatório em Guantanamo. Está aí divulgado para o mundo todo. Agora. Esse pessoal de Harvard. Vem analisar. Problema nosso. E o nosso interno. Patrocinar uma ONG. Para fazer estudo aqui. Faça os estudos aí. Com vocês. Vai ver a corrupção abafada. Do FBI. Vai ver o que tem de corrupção. No bairro chinês. Já Natal. E Nova York. Vai lá na máfia. Italiana. De Nova York. A corrupção que tem lá também. Vão lá. Agora. Aqui temos que cuidar nós. Que tem muita coisa errada. Tem sim. Não tenho a menor dúvida disso. Aliás. Eu tenho recebido aqui. Ultimamente. Uma série de documentos. Eu estou elaborando isso tudo. Estou. Porque eu também. Depois de tantos anos de profissão. Não sou bobo nem nada. Eu não vou entrar em fria. Cada coisa que eu ver. Eu tenho minha equipe. Que está pesquisando. Tem coisa cabeluda. Tem sim. E vai ser mostrado. Tá. Por exemplo. Não parou não. A arrecadação. Em alguns setores. Tá. Só houve uma mudança. Ao mesmo do recolha ser tira. Ser agente. O recolha passou a ser ganso. Sabe o que? Muita gente que está nos assistindo. Não é polícia. Não sabe. Ganso. Sabe o que é? É o dedo duro. É o cagueta. Que não é policial. Se passa para o policial. Essa é a figura do ganso. Tem ganso. Que chefia distrito. Está chegando aqui. Extraoficialmente chefia. Está chegando aqui. Então tá. Alguns setores continuam. O recolha. E agora ganso recolhendo. Então vamos lá. Vamos. Estamos chegando lá. Mas. Eu recebi também aqui uma carta muito bem feita. dos policiais da região do Taubaté. Me dizendo sobre a criação do passo de segurança pública. A ideia. Não sei. Pode ter alguma posição contrária. Não sei. Eu ainda não analisei perfeitamente. Por exemplo. Um município como o Taubaté Grande. Talvez com os seus 300 mil habitantes. Tem um local. Que eles chamam de passo de segurança. Onde estão policiais civis. Policiais militares. E policiais municipais. Policiais militares. E esse. Esse grupo. Formado por três. Um de cada. Instituição. Sai nas patrulhas. O que acontece com ele? Um fiscaliza o outro. Obviamente. Né. E há um permanente processo de mudança. Para não. Vim aqui a negócio de corporativismo e tal. A experiência. Do lado de fora. Dos munícipes. Aí eu estou vendo o outro lado que me informaram também. Estão felicíssimos com a ideia. E o comando desse passo. Desse local. É. Também. Um comando. Entre. O delegado. Um oficial da PM. E um chefe da guarda municipal. Três pessoas elaborando projetos e tal. Então. É uma coisa muito interligada. Eu vou ter detalhes disso. Para depois trazer. Pode ser uma boa ideia. Porque. O que eu noto aqui. Pelo correspondente. Essa que eu recebo. Que tem muita gente. Colocando pimenta. Para criar. Atrito entre. Guarda municipal. Polícia militar. E polícia civil. Não entrem nessa. Talvez. Esse seja o primeiro passo. Para exatamente. Fazer o contrário. Do interesse. De alguns setores políticos. É bem. Bom. Eu já estou recebendo. Eu gostaria do encerramento. Dizer para vocês. Nós estamos nessa verdadeira campanha. Se é que pode chamar assim. Com relação. A melhores condições. Para a polícia. No estado de São Paulo. Dizendo a vocês. Que eu estou também. Com os dados aqui. De latrocínio. Houve um aumento. Em latrocínio. É mentirosa a pesquisa. Eu tenho três casos aqui. Pontuais. Inclusive. Daquele rapaz. Que todo mundo viu. Que o ladrão voltou. E atirou nele. Lembra isso? Que o pai foi socorrê-lo. Ele foi assaltado. Daí o ladrão voltou. E atirou. Apareceu em todo lugar. Foi filmado em uma câmara de rua. Pois bem. Sabe o que consta desse caso? Eu tenho aqui. Roubo. Foi latrocínio. Tem outro caso. Do estudante. De uma faculdade. De São Bernardo. Morreu no hospital. Uma semana depois. Roubo. Então. Essa estatística aí. É mentirosa. Ô governador. É mentirosa. Então. Então. Então para que vocês entendam. Eu sugeriria. Se vocês tiverem paciência. Se vocês tiverem saco para isso. Assistam desde o programa 50. Esse que nós estamos fazendo agora. É o 57. Vai assistindo. Desde os 50. Para que você tenha uma linha geral. Principalmente você que é policial. Que está interessado nesse assunto. Ou você que está interessado em segurança. Ou você que quer a segurança para a sua família. Não precisa ser policial. Não é isso? Procure assistir. Desde o número 50. Até o 57. Para ver a sequência de assuntos. Nós vamos voltar. Já já nós estaremos de volta com novos assuntos. Estão preparando uma série de coisas. Documentos. Documentos. Coisa séria. Que eu vou apresentar a vocês. É depois. Se o governador achar. Que eu estou contra ele por alguma razão. Não tenho nenhum motivo. Não preciso de nada. Não quero nada. Não sou candidato a nada. Política para mim. Qual é o meu passado negro? É o que eu digo sempre. Um dia na vida eu fui louco e virei deputado. Mas eu já me curei. Estou bom. E nunca mais me meto nessa. Está bom? Muito obrigado pela sua audiência. Pela sua paciência. Muito obrigado pela sua colaboração. Entre em contato conosco através do CUT. Através do quê? Do e-mail. Através do Facebook. Através de todos os meios. Por telefone, tambor, fumaça. O que você quiser. Nós estaremos aqui e respondendo a todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima.